E aí abençoados, tudo bem com vocês? Meu nome é Augusto Rocha, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês 5 dicas de como você vai se dar bem na pista. Pessoal, a primeira delas é o seguinte, abre a boca, você tem que abrir a boca, você tem que ser comunicativo, você tem que oferecer para todo mundo, dar bom dia para todo mundo, está entendendo? Boa tarde para todo mundo. Isso é a primeira dica, fale com todos. A segunda dica, abençoados, para muitos sabem, eu uso essa caixa, é uma caixinha, olha a caixinha como que é, está vendo? E eu coloco várias opções, tem várias opções para o cliente, eu coloco o mentos, eu coloco o raiz, o house, eu coloco o trident, bala de eucalipto, bala de goma, eu estou pensando em colocar mais coisa, porque a caixinha grande cabe. Tenha mais oportunidades do cliente escolher, tem produto de 2 e produto de 1, muitos não tem 2, faça os combos, 1 é 2, 3 por 5. Faça os combos, você vai ter um lucro muito bom, tem opções, mas não esqueça da primeira dica, abra a boca, se não, não adianta, né? Terceira dica, terceira dica, abençoados, olha nas bolinhas, ofereça o produto, abra a boca, tenha mais opções e olha no olho do cliente, Isso passa uma confiança, mesmo que ele não olhe para você, fica fixado nele, não olha, desvia, olhar para lugar nenhum. Fala, opa, olha a bolinha hoje, é do jeito que eu faço, olha a bolinha hoje, você faz do jeito que você quiser, fala do jeito que você quiser, mas foca no olhar, isso passa uma confiança danada, tá bom? Então, abençoados, sempre deixa cheio a caixinha, cheio, leva um estoquinho, você viu minha caixinha tá meio vaziazinha já? É porque eu já tô vindo das vendas, então parei para dar essa dica para vocês, essenciais, eu levo, ó, ó, peraí. Tá vendo que tem outra vazia? Eu sempre encho, eu nunca deixo vazia minha caixa e levo outra, eu sempre tô abastecendo. Saiu, eu vejo que tá meio vaziazinha, eu sempre abasteço. Por quê? O porquê? Porque o cliente, quando ele enxerga aquilo tudo, dá desejo para eles, dá água na boca, então sempre abasteça. Eu faço isso, absorva quem quiser. Essa é a minha dica, essa é a quarta dica, sempre deixa cheio a caixinha. Você vai vender paçoca? Que nem eu, eu vendi o serenata, para quem não viu o serenata, Esse vídeo aqui, ó, eu vendendo serenata de amor, o bobão da garoto, na hora que tinha uns 10 no saco, eu já abri outro saco, já forrava de novo. E pau no gato, porque as pessoas, não sei, parece que gostam de ver as coisas cheinhas, não gostam de ver aquelas pouca coisa. Vem agora na mente, você quando vai no mercado, as bancas de fruta, legumes, como que elas estão? Estão todas cheias. Por quê? Porque se tiver vazia, você não leva. Se tiver só aquele, aquele farelinho, só aquelas bigalhas assim, ó, você não vai comprar. Você vai comprar? Se faça essa pergunta para você mesmo. Não vai. Então deixa sempre abastecido a sua caixa, o seu produto. Você vai vender paçoca? Leva outro pote. Leva outro pote. Gente, leva grande. Tem que chamar atenção. E não se esqueça, abra a boca, oferecendo para todo mundo. Abasteça. Quando estiver acabando, já abre o outro. E enche. E pau no gato. Vai para cima, que é show de bola. E olha lá. E a quinta dica. Já puxa um ao outro. Abra a boca. Faça com alegria, pessoal. E ó, deixa sempre a moça. Sempre mostra o produto. Mostra na cara do cliente. Que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Vai a balinha aí hoje. Mostra. Ele quer ver o produto. Isso traz desejo para eles. Ele tem que ver o produto. Tá bom? Não adianta você esconder o produto. Aí você vende numa caixinha de isopor. Se não for sorvete, é outro detalhe. Mas se for uma trufa, que nem um rapaz perguntou lá no Instagram. Pessoal, esse é o meu Instagram. Link está na descrição. Me segue lá. Aí ele falou. E eu falei. Você tem vergonha de vender. Ele falou. Tenho. Aí eu falei. Ó. Mas você sabe onde está o erro aí. Aí ele falou. Ó. Eu vendo. Eu fui vender minhas trufas. É. Numa caixinha de isopor. E ninguém via. Por isso que ele não realizou nenhuma venda. Ele falou que não vendeu nenhuma. Como é que vai vender as trufas se a pessoa não vê? Como é que eu vou vender essa bala se a pessoa não vê a bala? Fala. Vai uma balinha aí hoje? Não vai vender nunca. Tá vendo? O que ela tá vendo aqui? Nada. Entendeu, pessoal? Essa é a quinta e última dica. Vai ter mais outras dicas. Deixa pro próximo vídeo. Deixa seu like aí, pessoal. É muito importante. Se encontre. Empreendendo. Agora partiu o descasso. Aqui, ó. Vai ser um parque. Quando abrir esse parque aqui, ó. Eu vou fazer umas vendas aqui. E a minha namorada falou que vai vir comigo. Aí vai ficar bom pra vir filmar, né? Então, show de bola. Essa é a minha dica. Espero que vocês absorvam coisas boas. E vai correr atrás do céu. Não dependa de ninguém, pessoal. Só dependa de você. Isso que Deus vai honrar vocês. Toda dificuldade que vocês estão passando. Vai passar. Pra quem não viu a minha tatuagem. Olha isso aqui, ó. Doeu pra caramba. Oito horas e meia. Bem, 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 bem. Mas passou. Não dói mais. Então, toda dificuldade que você tá passando. Todas as dores. Todas os problemas. Vai passar. Mas você tem que correr atrás. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de todos. Dê seu like. Se inscreve aí. Vai fortalecer muito. Tamo junto!